A missão brasileira de ajuda ao Líbano já está a caminho de Beirute, na carga, alimentos, medicamentos e equipamentos de saúde. Na comitiva, profissionais da defesa civil e bombeiros militares. Na semana passada, a explosão de um tanque de nitrato de amônio deixou mais de 5 mil feridos e mais de 170 pessoas morreram na capital libanesa. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou pessoalmente o embarque da missão brasileira. Dois aviões da FAB deixaram a base aérea de São Paulo em direção ao Líbano. Um deles com uma comitiva de 13 pessoas, comandada a pedido do presidente Jair Bolsonaro pelo ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses. Com esse gesto também dá um exemplo para o Brasil. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Não só um exemplo para o Brasil, mas para todas as nações do mundo. Já a aeronave KC-390 leva 6 toneladas de medicamentos, insumos e alimentos, doados pelo governo brasileiro e pela comunidade libanesa no Brasil. Só do Ministério da Saúde, são 4 toneladas de produtos que incluem antibióticos, analgésicos, máscaras e ventiladores pulmonares. A comunidade libanesa no Brasil soma 12 milhões de pessoas, número maior inclusive que a população do Líbano. Por lá, vivem cerca de 16 mil brasileiros. E o que nós podemos oferecer, em grande parte, vindo da comunidade libanesa, é do coração. Esta data marca ainda mais a nossa aproximação com o Líbano. Os 12 milhões de descendentes libaneses estão no Brasil, contribuem e muito com a nossa pátria.